E olha, aqui no estúdio a gente continua falando de dengue, né? Isso porque o Brasil apresentou uma tendência de redução nos casos da doença. Onze estados registraram uma queda, então, nesses números. Mas esta, infelizmente, não é uma realidade aqui do Paraná. O estado ainda é o terceiro com maior incidência de casos confirmados da doença e apresenta uma estabilidade aí desses casos. Atualmente, 86% dos registros de dengue se concentram em sete estados. Segundo o Ministério da Saúde, nesta semana, 11 estados estão com tendência de queda, 10 estão com tendência de estabilidade e 6 em tendência de aumento. O Paraná estava na tendência de aumento e, nesta semana, mudou para os estados em situação de estabilidade. Em coletiva, representantes do Ministério explicaram as ações que estão sendo tomadas neste momento e o processo de entender a realidade, principalmente, dos estados que concentram estes casos. Lembrando que, quando a gente olha o Brasil, nós temos, como aquele mapa que eu mostrei, ainda seis estados que estão com uma tendência de aumento. Nós temos tempos diferentes. Uma outra coisa que eu não falei aqui hoje, mas nós discutimos no nosso colóquio também, é que sete estados do Brasil, eles concentraram 86% dos nossos casos. Então, todos os casos do Brasil, 86% deles, então uma maioria muito grande, se concentraram em sete estados. Então, a gente precisa entender melhor a rede de assistência desses estados, que a gente está conversando com eles para planejar agora o próximo ano. Há mais de um mês, o Paraná está em situação de emergência em saúde pública. A medida foi publicada no dia 14 de março. A vigência do decreto é de 90 dias. No Brasil, outros nove estados decretaram tal situação. Ainda segundo a coletiva, em todo o país são mais de 3 milhões de casos prováveis e 1.457 mortes. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, o Ministério já vem trabalhando e se prevenindo. A nossa previsão do padrão até 2024, a nossa subida começava ali em março, o nosso, lá para a semana 15, 16, a gente tinha o nosso pico e depois decaía, nós tivemos uma mudança grande em 2024, a previsão é que isso pode se antecipar mais ainda. Então, é uma previsão como nós, nas emergências, nós trabalhamos sempre com o pior cenário. Você trabalha no pior cenário. Se ele não acontecer, bem, mas nós aqui no governo vamos nos preparar para isso. Então, a ideia é que nós possamos já pactuar as ações em junho. Então, a gente começa junho, julho, pactuando as ações para a possível subida de casos ainda em novembro. O Paraná é o terceiro estado com a maior incidência de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde. Está atrás do Distrito Federal e de Minas Gerais. Segundo o último boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, no Paraná são, ao todo, mais de 260 mil registros, um aumento semanal superior a 41 mil casos. Eu quero chamar a atenção de todos. A dengue não está vencida. Ela continua subindo, ainda um pouco, mas continua subindo, principalmente na sua curva de casos. Então, quero dizer que os casos, os números que estão na curva, são pessoas. São pessoas que moram em quase todos os municípios do Paraná e que vêm adoecendo por dengue. Se nós não temos o mosquito em grande quantidade, o mosquito Aedes aegypti, fatalmente nós teremos menos casos de dengue em todo o Paraná. Neste momento, uma das ferramentas de combate é a vacina. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de um milhão e meio de doses já foram enviadas. Na última sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu uma nova remessa. Desta vez, o litoral também foi contemplado. São mais de 5 mil doses para a primeira regional de saúde. Portanto, se você tem direito a tomar a vacina contra a dengue, faça isso para preservar a sua saúde, viu?